Olá, eu sou a Patrícia de Camargo e no Top 100 Arte de hoje nós vamos falar de uma mulher norte-americana que foi uma das artistas mais importantes da segunda metade do século XX. E quem é ela? Quem é ela? Ellen Frankenthaler. Na sua particular revolução, ela começou como? Colocando a tela no chão, influência de quem? De quem? Isso mesmo, do nosso querido Pollock. O Jackson Pollock e o de Kooning e muitos outros, o que foi o seu impacto? O que foi a natureza de sua influência? Mas aí tem mais uma coisinha, ela colocou essa tela no chão, mas uma tela que a gente chama de crua, sem nenhuma preparação. Isso já tinha sido feito antes, nos anos 20, 30, pelo Miró, mas o Miró nunca colocou a tela no horizontal. A Fim sabe o que ela fez ainda? Ela acrescentou a tinta óleo, resinas ou solventes. E tudo isso, essas três coisas juntas, com apenas 23 aninhos de idade. Lá nos idos de 1952, quando ela pintou Mountains and Sea. Ela pintou Mountains and Sea, quando ela retornou de uma viagem pela Nova Escócia. Aquela paisagem deslumbrante inspirou a artista, obviamente, mas não serviu de modelo. Porque para ela, o mais importante era a cor. E por isso ela vai ficar conhecida por fazer uma pintura intitulada Color Field, ou pintura de campos de cor. Ela vai dar uma aprofundada em tudo que ela fez de diferente, né? Que tem algumas coisas que eram influências dos artistas, mas que ela foi acrescentando. Então, o primeiro passo, colocar a tela no chão. Para ela, era como expandir o campo de visão. Transbordar daqueles limites do marco da tela, independente do resultado final. Agora, vamos lá para o segundo passo, que eu já falei que ela utilizava a tela crua. Tem gente que não sabe, mas a maioria dos pintores preparam a tela antes de começar realmente a pintar. Eles preparam com cola de carpinteiro mais óleo de zinco, ou colocando uma camada de gesso, pintura de parede. Tem outras formas também, mas por que eles fazem isso? Pense, a tela é um tecido, então pode ter irregularidades. Então, quando você coloca a base, aquela superfície vai ficar mais lisa. Mas, principalmente, para impermeabilizar essa superfície, para que ela não chupe toda a tinta, já que é um tecido. Então, a Frankenthaler vai romper com isso, vai quebrar essa regra. E o que acontece quando ela quebra essa regra? Como não está impermeabilizado, cor vai se fundir com o suporte. E ainda para que as composições fossem mais arejadas, ela vai acrescentar a tinta óleo e, mais adiante, a tinta acrílica, resinas ou solventes. Então, vai dar uma fluidez e ela vai conseguir um resultado final de aquarela. E isso vai fascinar o seu público. E, às vezes, também, antes de começar a pintar, ela vai despejar sobre a tela uma tinta vermelha com água ras, que vai criar composições nebulosas e mais orgânicas. O que eu quero dizer com orgânicas? Quero dizer o seguinte, que quando você vê esse resultado dessa água ras com a tinta vermelha, parece que a cor está emergindo da tela, como se fosse algo que estivesse saindo naturalmente da tela. Com isso que eu quero dizer orgânico. E, Patrícia, por que ela é diferente do Pollock? Gente, o Pollock era gestual. Ele aplicava tanta tinta que formava um... Dava uma ilusão de tridimensionalidade, de várias texturas. Agora, aqui não. Ela despeja, salpica. A tela já não é tão pessoal. E, ao fazer isso, ela também cria campos de cor e de cor plana. E tem uma linha da história da arte que acredita que o que ela fez foi uma vertente do expressionismo abstrato. Mas uma outra linha questiona isso e diz que era diferente. Porque os expressionistas abstratos tinham uma relação com o mítico, com o religioso, com o emocional. O que a gente não vai ver no campo de cor, apesar que o nosso artista da próxima semana tem essa relaçãozinha aí. Tem muita gente nos comentários que questiona por que eu escolhi esse artista, ou eu escolhi aquele. Gente, é o meu recorte da história da arte. Eu tenho uma visão da história da arte. Um outro historiador, um outro estudioso vai ter uma outra visão. Então, sempre é uma escolha. Desculpe aí. E ela, no meu ver, foi um pilar para uma nova geração de artistas. Bom, no meu ver e no que os próprios artistas comentam, essa geração que ela apoiou. Porque ela quebrou as regras. Por exemplo, o Morris Lewis, o pintor, chegou a dizer que, para ele, ela era uma ponte entre o Jackson Pollock e o que era possível. Você já vai entender o que ele quis ser com isso. Porque o minimalista Kenneth Nolland escreveu sobre ela. Estávamos interessados em Pollock, mas não ganhamos nenhuma vantagem com ele. Dele, melhor. Ele era muito pessoal. Frankenthaler nos mostrou um caminho. Pensar e usar a cor. Quando ele diz vantagem, a pintura do Pollock era tão pessoal, ele foi tão... Ele estudou tanto o que ele estava fazendo, fez tanto aquilo, que era difícil dar uma continuidade, sabe? A partir do que ele fez, conseguia algo novo dentro dessa forma que ele pintou. E isso não aconteceu com a Frankenthaler. Ela abriu, como o próprio Kenneth Nolland fala, milhares de possibilidades. Até uma delas seria o próprio minimalismo. E se você gostou desse vídeo, já sabe! Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e hoje eu te deixo aqui das Canárias com um beijo no teu coração. . E aí Obrigado.